Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no seu colo, me prender ao laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te esperando Tudo que eu queria agora era provar teu beijo Que você de volta mata meu desejo Que vontade louca, juro eu não me estou aguentando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu E a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que a sua saudade não me deixa viver mais Fica sofrendo quando o motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Minha cama está vazia, sem você do lado Sempre eu vejo a noite, me sinto cansado Tanto no direito, fico triste e solado Hoje eu acordei de um sonho lembra do sorriso Teu olhar caçanha é tudo que eu preciso Vem que eu largo tudo, deixo tudo e vivo te amando Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Vem, que a sua saudade não me deixa viver mais Vem, que a sua saudade não me deixa viver mais Fica sofrendo quando o motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica mais sem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Na sua vida não tem graça sem a minha Vem, que a sua saudade não me deixa viver mais Fica sofrendo quando o motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo, não Quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero te entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo, não Só lhe dar Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não me queimar meu teu corpo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A tarde é prática e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, fiz ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se dizer que é por amor, eu vou te amar Tire os olhos dos meus olhos que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A tarde é prática e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, fiz ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Se não for por amor, é melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A tarde é prática e você é demais Se não for por amor, para de provocar meu coração Já sofri, já chorei, fiz ilusão Brilhante e falso, eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se disser que é por amor, eu vou te amar Se disser que é por amor, eu vou te amar Estou aqui pra te convidar, por aqui dá-me em paz Tudo bem? Eu me ensino em casa e você já sabe Te esqueci ao máximo lá atrás E aquela loucura de mudar Só pra dor, esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Entraram no meu redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta B.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta E aquela loucura de mudar Pra salvar Esquece, eu nem gosto de calor Quem fez uma cozinha maior Entraram no meu redor Esquece, já tá fora, é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas, uma dose de anteamor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta B.S. eu já ganhei alta Não sinto mais sua falta A.S. eu já ganhei alta Coração receitou